Foram mais de meio milhão de estrangeiros que visitaram o Brasil para fazer turismo agora em outubro. Maior número da série histórica, desde quando começamos a medir quantos visitantes nós recebemos por mês, esse mês de outubro foi o melhor e maior da história. Resultado prático do sucesso do conjunto de ações do governo federal, infraestrutura, distribuição de renda, turismo. Motivo para comemorar, todo o governo está muito feliz.